Fala, guys! Voltei aqui com Zera Survival e, bom, vamos lá, né, mano, pro novo começo aqui, ver se a gente dá sorte dessa vez. Mas pelo menos a gente sabe o que pode acontecer, mano, então tá aí de boa, tá tranquilo. A gente tem Baxfuge, onde que é isso aqui, mano? Bora ver, a gente tá na cidade, de boa. A não ser que tenha player ou robô, né, principalmente robô, não gosto não, mano. Eu tô escutando uns sons estranhos. Eu espero que o auge do jogo esteja bom, porque ele é meio baixo, eu mudei um pouco, mas eu não sei se ainda é o suficiente. Mano, a gente já viu aqui antes, ok. Lá, quando a gente tava bem, né, que tristeza, cara. Ó, é mais dinheiro, né? Eu lembro que teve um cara e falou que é bom, você pode comprar isso, pode usar esse dinheiro, só que eu esqueci a um monte. Ele falou que é bom, eu já tava achando que era ilude, quer dizer, eu ia deixar tudo pra trás. Chocolate, né, mano, é bom. Nossa, que merda, deixa eu ver. Eu esqueci onde que ativava isso. Deixa eu ver, acho que era ele. É, lembrei. Vai dar até um robô aqui, mano. Eu preferia, sinceramente, eu preferia que fosse zumbi do que robô, mano. O robô é muito difícil, cara. E sei lá, fica meio estranho o robô assim, mano. Principalmente que os robôs é tudo parecido. Eu preferia que fosse zumbi, mano. Oh, uma água. Acho que é água suja. Água. E a água da privada, bora beber, mano. O que a gente já procurou? Acho que já. Não, acho que não, porque tá a porta fechada, né. Por isso que é bom sempre deixar a porta aberta pra não se... Nossa, nossa. Eu passei o negócio ali, mano. Achei que era... Tinha coisa. Hum, ficar de olho. Queria um carrinho, mano. Esse jogo aqui é difícil. Ficar sem um carrinho, cara. Nada. Tá, por aqui também não tem nada. Deixa eu ver aqui, não. É... Oh, martelo. Pega aí. Tá bom, mano. Pega isso aí também. Beleza. É... Lata de sardinha? Acho que é isso. Mais um desse aqui. E... Esse aqui, que é... Acho que é de tomate. Bom, bora... Procurar mais fora de casa. Não. Bora procurar mais nessa cidade. A gente já ia sair por ali. Bom, mano. Não tem robô aqui não, é claro. E o que que isso aqui faz? Water... Heater. Ah, tem água aqui? É isso? Não sei se não é. Como que a gente faz isso aqui, mano? Aí vai lá, tem robô aqui em casa. Um machado, mano. É um machado aí, filho. Mano, eu vou pegar um desse aqui, mas eu não sei que ele... Não. Isso parece aquela descaçamba lá, mano. É só jogar coisa, velho. É o que? É um brinquedinho de uma caçamba. Aqui? Opa! Clean water. Tem água limpa, mano. Como que a gente faz pra limpar a água, velho? Precisa de remédio? Que nem no DayZ? Eu falo assim, precisa de remédio e no DayZ. Mas eu não sei como vai aplicar o remédio na garrafa. Se a gente vai jogando no DayZ, eu não ia saber. Tudo jóia, tudo beleza. O primeiro que eu vi quando eu tava entrando aqui... Porque eu tô jogando bem de manhã. Deve ser umas... Oito? Nove horas. Nove horas. Quando eu vi, tinham, tipo, três players. Eu tô no CRBR. E... Mano, a gente acha que... Ficilmente a gente vai ver. Tá mesmo, vamos dar um hola, mano. Deixa eu ver... Vamos dar um... E aí? Não vai sabendo se os caras não são gente boa. O que é isso aqui, mano? Nada. Caraca, normalmente isso aqui, naquele jogo do Roblox que eu joguei, que parece DayZ. É o Apocalypse Rising 2. Nossa, teria uma arma boa ali, hein, mano. É, nem sempre tem, mas ia ser mais fácil de ter, ó. Opa! Legal. Pelo menos de comida e água, a gente tá ótimo. Diferente daquela outra vez lá. Deu uma bugada, hein. Uma travadinha. Tem que ter cuidado, mano. Que necessidade aqui. Eu sei que pode aparecer robô. Aqui tem alguma coisa? Tá bom, taco de beijo, ó. Mas eu acho que nosso machado deve ser um pouco mais eficiente, não? Bom, bora então... Deixa eu ver. Aqui a gente já procurou essa casa, mano. Porque essa casa aqui é toda parecida. Parece que os caras fizeram a casa no Minha Casa Minha Vida. Mano, eu tô escutando o som. Eu não sei se você está escutando. Eu tô escutando o som, velho. Carai, isso é bizarro. Depois eu acho que eu tenho que dar uma pesquisada, mano. Pra ver como funciona esse negócio aqui. Não sei. É, o foda que eu esqueço. Eu vou pesquisar assim, né, mano. Tem que ser na hora. Lembra. Deixa eu ver. É bom. É um carrinho, nada, né, mano. Nada de carrinho. Olha, mira, né. Não é mesmo, caraca. A gente tá sem arma, mano. No começo lá do outro, a gente deu só. Acho que o carinha não deu uma arma, mano. Foi legal com a gente. Mas isso aqui, se a gente encontrar player, o robô, nem sei se funciona direito a arma. Tinha que ser aquelas armonas fortes, mano. A historinha, acho que não ia dar conta, não. Ficar de olho, né. Não se sabe. Ok. Abre aí. Show. É, tem alguma coisa aqui? O que é isso aqui, mano? É mesmo, a gente vai usar de uma mochila. Você vê que o inventário dele, do personagem, é grande. Então, não tem muito problema com isso. Mas, uma mochila ia ser boa, de qualquer forma. Aqui não tem nada. Só tem dinheiro. Não sei se dinheiro é... Oh, acho que não era pra estar chovendo aqui dentro, não, mano. Essa casa tá com boteira. E o que é que melhora se a gente aumentar nosso level? Que eu tô vendo lá em cima, a gente tá level 1, né. O que é que melhora, mano? Esse jogo aqui. Esquecer o... O que a gente faz com sal? Mano. Eu escutei um barulho muito estranho. Caraca, esse jogo aqui, ele mexe com a minha cabeça, velho. Mano, será que tem outro tipo de robô? Ou tem só igual aqui, lá que a gente viu? Porque se tiver outro tipo... Sei lá, mano. Tá me deixando assustado, mano. Bora... Procurar mais coisas, né. Nossa, mano. Queria achar um carrinho. Hum... 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 Opa... Tem papá, vem. Isso. Tem alguma coisa de mais aqui? Tem nada. Vamos embora, então. Bora ver o que tem nessa gelada. Uh... Olha só. Potato chips. Potato chips. Hum... 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 Eu devo estar deixando os itens bons passarem. E o próprio... Provavelmente dizer, ele deve estar se voando, mano. Mas me desculpa aí, cara. Eu não sei qual item que é essencial aqui, mano. Caraca, o que aconteceu aqui? Chegou, mano. Ah, tem um robô ali, mano. Chuvinha boa, mano. Quem quer dormir com som de chuva, dá vontade aí, mano. Tá bom. No cap, então. Beleza. Bem, na verdade, vem sim, mano. Tá tirando. Mas ajuda aí. Não vai, não? Deixa eu ver. Pera aí. Ah, tá. Beleza. Hum... Então, eu posso fazer o seguinte. Dois. Espera aí. Aí. Aí vem aqui. Pega mais um. Pra gente testar, né? Olha como fica bonitinho. Parabéns, cara. Você acabou de chamar a atenção dos outros, tá? Eu queria mesmo era achar um carro. Que eu acho que não vai ser tão fácil assim. O robô é uma miséria, mano. Mano, eu fico muito mais preocupado com o robô do que com o dele. Nem pra gente achar um mochilão, né? Pera aí, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ou, joga um desse daí fora. Joga um desse daí fora, mano. Pega esse aqui. É um... Um cartão de algum lugar aí, velho. Você é doido. Oxi. Deu uma bugada aqui, mano. Gaze. Agora eu chovei, ainda bem. Ok. Mais esse aqui. Caraca, a gente jogou só um bastão fora. Tá pegando um monte de coisa, mano. Metal... É... Tá, não. Não vou pegar, não. Nem sei o que que serve. Provavelmente vai consertar algum item, será? Oh, mano. Não é nem um veículo, cara. Nossa, só com tanta coisa pra procurar. Isso é uma arma. Mas a gente já tem munição pra ela. Quer dizer, a gente já tem essa arma. Gaze. Binóculos. Ah, na, na. A gente quase não pousa, binóculos. Só vai ocupar espaço. Alto. Hã? Ah, para jogar esse aqui fora, então. A gente tem... Nossa, irmã. Não, não. Por que serve esse aqui, velho? Caraca. Oh, mano. Por favor, se tiver algum problema, algum que entenda. Pode falar aqui se esse item funciona, velho. Eita, porra. Sai pra lá, mano. Vai de reto. Quero um... De frente a esses robôs, não. Lá em cima. Será que tem alguma coisa? Tem um robô ali. Caraca, não tem robô em tudo também, mano. Será que tem carro aqui, velho? Mas também se eu pegasse um carro, nem sei. Não deixa eu ver, mano. Dá pra quebrar o vidro assim? Tá, não. Ó, se fosse o do Roblox lá, dava, hein. Rapaz, tem robô aqui, não, né? Capacete. Pega aí, mano. Não, esse capacete sempre tá aqui. Acho que não dá pra pegar. Tá, abre aqui. Não, picareta. É, eu não tô nesse jogo. Pra outro jogo esse item aí. Tá bom. Ó, então, pique. Pique policial, mano. Já entendo assim, já. Tá, alguma coisa aqui? Nada. Se bem que eu queria achar um player, né, mano. Mas não pra lutar com ele. Eu queria fazer amizade, não. Percemente nesse jogo aqui. Pro, é, pré-apocalíptico. Na verdade, é o apocalíptico. Nossa, ele escuta uns passos que provavelmente é meu mesmo. E eu fico delirando, velho. Olha o que esse jogo faz com a minha cabeça. Bem. Bora aqui, então. Eu não quero ir muito nesses lugar grandão, não. Porque, provavelmente, vai ter robô lá dentro. Que nem aconteceu da última vez. Que a gente se ferrou bonito. Às vezes tem algumas coisas no chão. É bom a gente dar uma olhada. É... Deixa eu ver aqui no mapa, mano. Se for aqui, eu tô indo pra direção. Direção pra nada, né. Bora lá pra fazenda, então. Aqui mesmo. Será que essa estrada leva pra ela? E será que tem algum robô aqui no caminho? Olha, a gente só precisava de uma mochila, mano. Uma arma melhor. Tipo, sei lá, um rifle, tá ligado? E isso, cara. Um carrinho. Pronto. Porque, pode ter player. E... Pode ter armadilha. Que a gente, na última vez, morreu pra uma torreta, mano. É, a gente morreu pra uma torreta. Ou não terminaram de construir aquela casa. Ou alguém destruiu ela, mano. Tá, carro eu não tô vendo nenhum. Sei lá, o que esse jogo aqui dá uma solidão, mano. Parece até Minecraft. Tá bom. Será que a gente pode usar o nosso machado em árvore? Aqui nesse jogo tem essa lógica? Ou só em árvore pequena, tipo assim, ó. Bora pra fazenda, então. Backersfield Farms. Tá bom. Oh. Fica dando umas vagadas, às vezes. Bom, tem robô aqui, não, né, mano. Não é possível, velho. Tá bom. Então, não tem nada, na verdade, aqui dentro. Será que passaram a mão é porque o lugar é assim mesmo. Bora pra lá, então. A fazenda foi o primeiro lugar que a gente apareceu. No... Na primeira vez que a gente foi jogar. Bom, então. Vamos... Vai por aí, mano. Tá, eu acho que ali a gente não foi. Eu dei uma pausa aqui. Eu vou ter que estar botinando já, mano. Deixa eu... Ativar isso aqui, né. E... Voltar a primeira pessoa. Opa. Vou dar pra você também. Pera aí. Não. Aqui. Lá. Mano, mas eu acho da hora a exploração desse jogo aqui. É, se bem que é igual os jogos, né. Mas a exploração dele é boa. Sou inoivo. Deixa eu ver. É assim que se inscreveu. Será que você é novo, cara? Ou você quer me passar um pouco? Pra saber minha localização. E vir aqui me matar pra pegar meus itens, cara. É, fi. Tem que ficar esperto. Nesses jogos é assim, mano. Bom, e você não sabe se o poder é seu amigo ou seu inimigo. Você não pode vacilar. Oi, será que tem alguma coisa lá em cima, mano? É isso aqui que eu tô falando, gente. Mas como que eu uso isso aqui, hein? Mano. Caraca! Eu jurava que aquilo lá era um bicho, mano. Mano, eu tô ficando doido. De onde nós vivemos? Deixa eu ver. Eu não manjo de espanhol. Mas como que eu uso isso aqui, velho? Tinha que estar com a garrafa equipada. É isso? É isso o jogo! Será? Qual é o nome dali? Melrose. É isso, mano? Deixa eu ver. Melrose. É isso, mano. Eu acho que não tem nada lá em cima, né, mano? Será que tem alguma coisa, cara? Acho que não. Vai falar que tem como pegar água lá em cima. Eu tô vacilando aqui. Bora ali, né? Bora ver se tem algum carro ou algo assim. Ah, vou nada, mano. Aquela casa ali. Mó genérica. Se bem que, né, é uma casa assim afastada de tudo, cara. Esse aqui, ó. Acho que foi... Não, será? Acho que foi esse aqui. O primeiro lugar que a gente veio, mano. Essa é parte da fazenda aqui, ó. Que a gente brotou. Será que informa quando eu entro no server? Porque assim que eu entrei, o cara mandou mensagem, mano. Provavelmente deve informar, eu acho. Ou ele deve ficar vendo. Se ele ficar vendo, provavelmente eu sou mais do que ele. Deixa eu ver. Ah, gente. Nossa, gente. Nossa fome, nossa sessice. Tá de boa ainda. Pô, pega cogumelo, mano. Deixa a comida passar, não. Bom, tem robô aqui em cima, mano, né? Porque só... Ó, tava. Será que tem um computador ali, mano? Não vou lá nada. Mas, né? Eu não sei se eu fazer um domínio assim, tá ligado? Construir alguma coisa. Porque eu ia ficar muito... Se alguém vim, eu ia guardar os negócios lá, né? Mas se alguém viesse e destruir esse negócio... Mano, não, cara. Não é muito inteligente. Eu acho, né? Não joguei muito o jogo, mas... Pensando assim, sei lá. O que que é aquilo ali? Uma churrasqueira? É sim. É uma churrasqueira, sim. Nossa, mano. Eu ferrou, hein? Vamos dar a volta. Caraca, mano. Eu só queria passar. Nem ia mexer com vocês, mano. Não, acho que a sina ajuda agora, não. Pô, não tem armadilha aqui, não, né? Tipo, sei lá. É... Tipo, mina, terrestre, coisas assim. Calma lá, eu só quero passar. Não quero entrar aqui com ninguém. Só quero ir com o meu destino que... É... Só falta virar um pouquinho pra lá, mas... Bora dar a volta, né? Vamos por aqui, então. Será que aquela casona ali foi construída com o player do jogo mesmo? Será que tem alguma coisa nela lá? Sim, se roubou. Ou será que tem roubou? Ai, 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 ai. O louco, que susto, velho. Ah, mano. Eu só queria passar, velho. Um negócio bugado ali, mano. Opa. Calma lá. O cara colocou a projeta toda errada. Tá mirando pro céu ali. Hum. Tá bom. Vamos procurar... Vamos pra lá, né? Mel Robes. Ó, mais caça de players ali. Caralho, aquele é um prédio já. É foda, né, mano? Eu falei pra onde a gente ia. E se vier player lá e pegar a gente, mano? Agora que eu pensei nisso. E olha que eu sempre penso nisso antes, hein, mano? É um fato de encontrar o cara, mas daqui a pouco, mano, provavelmente eu posso encerrar o vídeo. Porra, que mancado, hein? Ó, mano, a qualquer hora a gente vai ter que enfrentar roubou, velho. Não vai ter jeito. Eu vou meter umas balas pra ver o quanto de dano eles precisam pra desmaiar, né? Morrer, no caso. Agora eu continuo pra cá. De boa, na manha. Sem mexer com ninguém. Sem entrar em lugares que não devia. Prestar atenção em todo tipo que é canto. Ah, mano, aqui que é Melrose. Caraca, ó, essa cidade aqui tá atraindo a gente, hein. Aqui que é Melrose, mano. Caraca, a gente voltou pra cá, velho. Será que nesse mercado aqui tem monstro, tem robô, velho? É monstro, é uma coisa também. Ah, eu lembro que aqui tinha robô, mano. Nessa rua aqui. Ah, já que não tinha, não tem mais. Então, bora averiguar. Bora procurar coisas. Ok. Nada ali. Provavelmente vai ter comida aqui. Ah, será que o player saiu, mano? Hum, cafezinho eu aceito, mano. Tá, bora... Nada ali também. Eu falo que não vai ter nada aqui, mano. É, também vai... Não, porque nem vai ter como passar. Ah, mano, esse jogo aqui... Era melhor pra jogar comigo, cara. Sozinho assim, fica bem... Tá ligado? Você não sobe, cara. Pô, você tá num apocalipse aqui, mano. E não sabe fazer isso, cara. E escalar um murinho. Ah, uma casa de cachorro. É, nada ali. Aqui. Ah, aqui também não. Nada. Às vezes eu pulo os passos, o som dos passos. Eu acho que é uma pessoa. Abre isso aí, mano. Fecha. Nada aqui. Ai, que cool. Tá chovendo aqui dentro, que da hora. Tá, vamos... Hum, o que que é isso aqui? Sal. Sal. Vem. Nossa, tinha jurado que eu vinha andando ali, mano. Você acha que alguém... Faz uma sombra e tal, assim, então. Ah, tem como a gente ver? Olha. Agora. Hum. Vai ser bem útil, hein? Comida sempre é útil, né, mano? Enquanto que comida não vai ser útil, me diz. O pessoal começar a comer dinheiro. Nada pra cá, mas nada pra cá. Ó, legal. Esse lugar não foi inútil. Olha aí, ó. Tá dando bastante comida pra gente. Ok. Nada. Nenhum robô, ainda bem, né? Então só vamos embora. Pode ir um cacho ali, eu vou olhar. Eu achava que ia sair daqui mais rápido que ele. Tá bom. Vamos. Ah, não. Aqui a gente já olhou, já. Mas tudo bem. Um carinho, mano. Eu tenho que ser o que eu preciso. O Nucarito. Por favor. Por favor. Parece que elas não tinham, tá ligado? Eu preciso de um veículo. E de uma mochila. Queria ter espaço pra pegar gasolina. Aqui a gente veio, lembra? Que a gente foi pegar aqueles negócios lá, mano. Aqui tinha até um robô por aí. Ah, ok. Nada ali. Pega aí. Tá bom. Nada mais. Nada aqui. Beleza. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por acompanhar, cara. Até aqui. Bom. Se quiserem mais vídeos, vocês deixem nos comentários, mano. Sempre deixem nos comentários. Se for os vídeos que vocês gostam mais aqui. Dos jogos. Se é game, xinzeira, bug. Aí vocês... Deixem esse vídeo back. Mas obrigado por ter assistido. Valeu. E até a próxima. Eita. Tem um robô ali, ó. Eita. Tchau. 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 Tchau.